Hoje na Cadres TV, tudo é feito de cadres, às 11h10, tornando meus amigos elementais, e às 11h25, cadres tem todas as emoções, não percam, e daqui 10 segundos já vai começar, tudo é feito de cadres. Você consegue adivinhar quantos bonecos cadres tem nessa imagem? Você tem pouco tempo, comenta aí embaixo quantos bonecos cadres você conseguiu ver. Tudo é feito de cadres no Minecraft, picaretas, armaduras e até coração. Nossa, tudo pra cá! Ah não, ele roubou até o meu coração, e o pior é que ele quebrou ele em 10 pedaços diferentes, e se eu não conseguir juntar tudo em 24 horas, eu vou morrer pra sempre. Mas pra você conseguir ele, você precisa encontrar seus itens. Ai, tá bom, e o primeiro é a pá de cadres, e ela foi enterrada no meio desse quadrado, eu só preciso cavar pra encontrar ela. Ai, só que o problema é que cavar na mão demora muito, eu podia ter essa pá aqui comigo, ela ia me ajudar, né? Mas olha, eu já achei o baú, e dentro dele tem a minha super pá. Com ela é só eu tá quebrando super rápido aqui, pra tá achando a parte do meu coração. Mas peraí, ela tem o poder até de quebrar pedra, essa pá aqui é muito boa. E aqui embaixo já tá o pedaço do meu coração, deixa eu pegar ele, e agora tá colocando. Mas isso foi só a primeira parte de 10, e você nunca vai descobrir onde eu escondi a espada. E o melhor, você só tem mais 19 horas. Ai, já deixa eu ir pro próximo então, que é a armadura. E ela tá atrás dessa parede aqui de lava. Só que o problema é que eu não consigo passar por ela, eu pego fogo. Pra eu passar por ela, eu preciso fazer uma poção de resistência. Pra fazer ela, eu vou pegar aqui o pó de Blaze. Toma, Blaze, toma. Ai, eles tão jogando mais sogo em mim, mas derrotei um. Só preciso derrotar esse outro boa. E com isso daqui, eu já consegui o primeiro item. Agora o próximo que eu preciso é o fungo do Nether. E já tem aqui na frente, então é só eu pegar. Agora só falta o creme de magma. E pra eu fazer ele, é só eu tá derrotando uns slimes. Então vem aqui, toma. Eles se dividem, mas isso não vai ser problema. Uma picaretada boa, já consegui. Agora com o slime, é só eu vir aqui e tá juntando com o pó de Blaze. E eu vou ter o creme de magma. E agora é só eu vir aqui e tá pegando uns trascos de água. E tá colocando no estande de poção. E agora é colocar um pó de Blaze aqui e um fungo em cima. E depois do fungo ter ativado na poção, eu venho e coloco o creme de magma. E com isso eu vou ter uma poção de resistência ao fogo. Agora deixa eu beber ela então. Meu poder tá passando por aqui, olha. Eu não tomo mais dano. Deixa eu continuar indo reto então pra atravessar toda essa lava. Parece que ela acaba aqui na frente. É só mais um pouco e boa. Cheguei até a armadura. Deixa eu pegar ela então. Meu poder tá me equipando. E nossa, eu tô muito curioso pra saber o poder que essa armadura tem. Mas antes eu preciso pegar a parte do meu coração que tá ali em cima e eu não consigo alcançar. Deixa eu colocar dois blocos aqui então. E agora tá quebrando ela. Agora é só eu equipar. E com isso eu já ganhei duas partes a mais do meu coração. Mas peraí, antes de eu pegar o meu próximo item, eu vou testar o poder dessa armadura com Cadre Reverso. Eu não tô fazendo uma armadilha pra você. Eu nem quero saber disso, eu só quero que você me dê um tapinha. É pra já. Por que que quando eu bato em você, eu que tomo dano? Esse daqui é o poder da armadura de Cadres. Mas você só tem mais 14 horas de vida. É melhor você correr. Ah, é verdade. Então já deixa eu ir pro próximo. Que é a picareta de Cadres. E ela tá dentro dessa montanha. Então eu vou quebrar ela inteira pra tá encontrando a minha picareta. Peraí. Mesmo com a barra ainda, eu vou demorar muito pra quebrar ela toda. Ela é muito grande. Calma, eu acho que eu já sei como destruir toda ela de uma vez. Eu vou fazer uma Super TNT. E o primeiro item pra fazer ela tá aqui na minha casa, que é a pólvora. Deixa eu ver onde que eu tinha colocado ela. Se eu não me engano, eu tinha colocado aqui no segundo andar. Deixa eu ver esse baú. Aqui, aqui. Tem um monte de pólvora que eu derrotei os Creepers. Agora eu só preciso pegar cinco blocos de diamante e uma estrela do Wither. E pra pegar os diamantes, eu vou subir aqui até chegar naquelas nuvens de diamante que tem ali em cima. Só tomara que meus blocos sejam suficientes pra chegar lá. Aí, já cheguei do lado da nuvem. Ah, agora é só eu tá fazendo a ponte pra chegar até ela. E aí, tá pegando esses diamantes. Tomara que funcione com a minha pá. Olha, tropou mesmo. Mas peraí, deixa eu ver se ela quebra esse blocão de diamante também. Nossa, ela quebra. Com isso daqui vai ser muito mais fácil eu conseguir os blocos. Só falta eu quebrar mais esse e... Boa, consegui o último. Agora só falta a estrela do Wither. Só que tem um problema, pra derrotar o Wither eu vou demorar muito. Porque a minha pá não dá dano forte. Olha isso, agora ele tá fugindo ainda. Quer saber, eu vou dar outro jeito de conseguir essa estrela. Que vai ser vindo na casa do meu amigo que já derrotou um Wither. Eu só preciso falar pra ele me dar ela. Eu nunca vou te dar a estrela do Wither. Só se você me der uma coisa que eu quero muito. Porque diamante, eu tenho um diamante aqui, pode ficar. Não, eu não quero diamante. Eu quero um boneco Cadres. Porque o meu boneco Cadres é especial. Eu gosto muito dele. Ou você me dá o boneco Cadres ou você fica sem a estrela do Wither. Ah, galera, eu gosto muito de brincar com o meu boneco Cadres. Ele é muito legal. Mas calma, eu já sei o que fazer. Eu peguei esses concretos aqui verdes. E eu vou tá construindo um boneco Cadres falso pra dar pra ele. Olha, esse aqui na minha mão é o boneco Cadres pirata. E aí ele não é bonito igual o de verdade, né? Mas vai ser esse daqui mesmo que eu vou dar pro Kai. Tomara que ele não desconfie de nada. Ô, Kai, eu andei pensando bem. E eu acho que você merece sim um boneco Cadres em troca da estrela. Então toma aqui ele. Ah, obrigado, Cadres. Mas esse boneco tá um pouco estranho, não tá, não? É que esse daí é uma versão especial dele, sabe? É uma versão especial que eles fizeram. Muito rara isso, é. Ah, então tá bom. Toma aqui a sua estrela. Deixa eu ir brincar com o meu boneco. Ufa, Bobão acreditou, galera. Mas agora deixa eu sair daqui antes que ele leia o nome desse boneco. Peraí, o nome do boneco tá Boneco Cadres Feio. Pera, esse não é o original. Mas agora com todos esses itens é só eu vir aqui. Tá colocando diamante. Tá colocando a pólvora nesses cantos. Tá colocando a estrela do Nether em cima. E olha só com isso, eu fiz uma super TNT. Mas agora é só eu tá subindo no topo da montanha com essa dinamite pra eu poder ativar ela. Só mais esses blocos e boa. Cheguei aqui em cima. Agora é só eu tá ativando. Me dando fora daqui. Ai, 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 ai. Ela já tá funcionando. Mas é agora. Ela vai destruir essa montanha toda. Nossa, destruiu tudo mesmo. Mas deixa eu ver se tá aqui no meio a picareta. Pera, aqui tem uma obsidian. E do lado dela tem o baú. Deve ser aqui que tá a picareta. Tá mesmo boa. Mas agora deixa eu ver se ela é boa mesmo. O pedaço do meu coração tá aqui dentro. Então deixa eu quebrar essa obsidian. Pra pegar ele. Pera, destruiu tudo? Mas o pedaço do meu coração tá aqui mesmo. Deixa eu pegar ele então. Pra eu tá equipando. E olha, eu tô com quase metade do meu coração de volta. Quando eu completar ele, eu vou ganhar um super poder. Mas antes de eu pegar o próximo item. Eu quero ver melhor qual que é o poder dessa picareta. Então deixa eu quebrar um bloco. Pera, sumiu todas as pedras que tava aqui em volta. Essa picareta aqui é muito forte. Mas deixa eu ir logo pros próximos itens. Porque eles vão ter poderes mais fortes ainda. E o próximo é um escudo de cadres. E ele tá bem na barriga desse zumbi. Porque ele engoliu o meu escudo. Mas eu já sei como derrotar ele. É só eu vestir a minha armadura. E agora chegar aqui porque ele vai tomar dano. Ué, ué. Essa armadura não funciona contra o zumbi. E aí? Ele vai me matar assim. Deixa eu dar um fora daqui. Ah, galera. O único jeito de eu derrotar ele vai ser fazendo uma armadilha. Por isso, pra eu fazer o espinho da armadilha, eu vou quebrar o ferro. Porque eu preciso dele pra tá fazendo ela. Ué. Eu quebrei todos os ferros de uma vez. Eu não tô acostumado. Com essa picareta. E também, ela fez dropar muito mais ferro. Nossa. Essa picareta aqui é melhor do que eu imaginava. Mas deixa eu vir aqui logo. E tá fazendo o espinho. É só eu tá colocando o ferro aqui. E agora um em cima. E olha, por isso eu já consegui 16. Agora então, pra eu tá fazendo a armadilha. É só eu cavar um buraco aqui pra baixo. Que vai ser onde o zumbi vai cair. E tá enchendo de espinhos aqui. Agora é só eu atrair ele pra esses espinhos. E pra fazer isso, eu preciso fazer ele sair desse buraco. Olha, ele tá me seguindo. Tomara que ele consiga sair daqui, né? Ele tá subindo, ele tá subindo. Eu acho que vai dar certo. Aí, agora que ele saiu dali. É, só eu tá vindo e atraindo ele pra cair aqui, ó. Vem zumbizinho, zumbizinho. Aí, ele vai cair. Ué, ele não tá caindo no buraco? Aí, cai aqui, ó. Aí, eu acho que ele sabe que tem um buraco. Mas eu já sei como enganar esse zumbi. Eu só preciso vir aqui pra pegar umas madeiras. E com elas, tá fazendo trapdoor. Agora eu venho aqui e coloco elas. E deixo abertas. E o zumbi vai pensar que isso daqui é um bloco e vai cair. Olha, ele veio me seguindo e caiu. E agora, os espinhos vão acabar com ele. E ele vai tá dropando o meu escudo. E também a parte do meu coração. Eu só tenho que quebrar esse espinho aqui. Pra eu conseguir pegar eles. Boa. E antes de eu testar o poder do meu escudo, eu vou colocar a parte do meu coração. E olha, com isso, eu já tenho metade do meu coração de volta. Mas ainda falta quatro partes. E você só tem mais quatro horas. E quer saber, eu vou acabar com você já. Você esqueceu de vestir a armadura. Ah, você vai fazer isso, é? Então eu vou usar o meu escudo. Essa porra. Olha, o meu escudo jogou ele lá pra cima. Mas agora, galera, deixa eu conseguir o próximo item. Antes que o Cadris Reverso volte, ele é uma asa de Cadris. E ele tá em cima do Nether. E pra eu conseguir chegar lá, eu preciso usar um bug. Que é chegar no máximo aqui em cima. Eu quebro esse bloco. Coloco um bloco embaixo de mim. Eu preciso tá colocando uma escada aqui do lado. Nesses dois blocos. Agora eu subo nessa escada. E miro com o Enderpeel bem na quininha dela. Bem aqui, olha. Aí eu jogo. E aí, aí eu tô preso no bloco. Deixa eu tentar jogar a outra. Olha, deu certo. Eu vim parar em cima do Nether. Agora eu só preciso achar onde que tá a asa de Cadris. Nossa, essa parte aqui em cima é grande. Eu vou demorar muito pra encontrar isso. Por isso, eu chamei os meus dois amigos aqui pra me ajudarem. E olha, cada um vai pra um lado pra gente ter mais chance de encontrar a minha asa. Tá bom? Eu vou pra esse daqui. Eu acho que eu vi alguma coisa verde pra esse lado. Deixa eu ver se eu encontro essa asa do Cadris. Ali, eu tô vendo alguma coisa verde. Vamos ver. O quê? Ah, não. Aquilo ali é só o Cadris procurando a asa dele pra aquele lado. Ah, que saco. Eu achei que eu já tinha achado. Ah, eu tô dando em cima do Nether a hora que eu não tô encontrando nada. Pera, tem alguma coisa ali na frente. Eu acho que é um item do Cadris. Ah, não. São só alguns cogumernos. Galera, eu tô vendo uma montanhazinha aqui na frente. Talvez a minha asa tá aqui no meio dela. Deixa eu colocar uns blocos pra subir aqui em cima e... Não, aqui tá tudo vazio. Não tem nada. Ali, tem um baú ali. Eu encontrei a asa do Cadris. Mas eu não vou contar pra ele enquanto ele não me der o boneco do Cadris bonito. Pera, olha o chat. O Kai achou. Deixa eu desmutar aqui. Ih, Kai, aonde que tá a minha asa? Eu só conto quando você me der seu boneco de verdade. Ah, o quê? Não, você não pode fazer isso. Eu não tenho muito tempo de vida. Vai, fala logo. Não, ou boneco de verdade ou nada. Ai, galera, eu acho que eu não vou ter opção. Eu tenho que dar o meu boneco de verdade. Agora eu não vou mais conseguir enganar ele. Ele não vai mais cair nisso. Eu gostava tanto do meu boneco. Mas eu não tenho opção. Eu vou ter que dar ele pro Kai. Ah, obrigado. Agora toma aqui a sua asa. Ah, eu tenho a minha asa, mas eu não tenho mais o meu boneco. Mas deixa eu pegar ela logo. Pra tá primeiro colocando a parte no meu coração. E agora tá vestindo a asa. Mas peraí, que poder será que a minha asa tem? Deixa eu tentar voar com ela. Nossa, eu tô voando muito rápido. E peraí, por eu estar voando tão rápido, eu tô conseguindo até voltar pro passado. Peraí, eu tô me vendo e tô vendo a Bela e eles. Eu voltei pro passado de verdade. Mas peraí, se eu voltei pro passado, eu posso estar seguindo o Kai. Pra ver aonde que ele pegou a minha asa. E aí eu não precisar dar o meu boneco pra ele. Peraí, eu tô vendo o baú tá aqui na frente. É o baú que o Kai ia pegar, mas eu vou pegar ele antes. Pera, como é que o Cadris chegou aqui antes de mim? E por que ele tá de asa se a asa tá dentro do baú? Boa, galera. Já peguei aqui a asa e também a parte do meu coração. Agora, deixa eu tá levando ela pro Cadris do passado. Porque daí ele não vai ter que dar. O boneco Cadris, olha, dropei aqui. E olha, com isso o boneco Cadris vai voltar automaticamente pro meu inventário. Porque tecnicamente eu não perdi ele. Ah, você fica perdendo tempo com essas bobagens e o seu tempo tá passando. Agora você só tem mais 10 minutos. Ah, claro, o Cadris já era. Ele não vai conseguir a última parte a tempo. Ai, galera, deixa eu conseguir o último item logo. Pra conseguir a última parte do meu coração. E ele é a espada de Cadris, que tem um poder muito bom. Só que eu tenho um problema. Eu não sei onde que o Cadris Reverso colocou ela. Ah, o Cadris nunca vai encontrar ela. Porque eu escondi ela faz 23 horas e ela tá muito longe daqui. Ah, peraí. Você tá muito longe daqui? Eu nunca vou encontrar. Pera. Exceto se eu voltar pro passado. Galera, eu vou fazer isso. Daí eu descubro aonde que ele escondeu. Vai, asinha. Rápido, rápido. Galera, olha aqui. Eu já voltei 5 horas pro passado. 6, 7. Só que ele falou que era 23 horas. Então eu tenho que ir mais rápido. 21, 22, 23. Boa. Agora é só eu parar aqui. Se isso deu certo, eu tô no passado. Então eu só preciso encontrar o Cadris Reverso pra ver onde ele escondeu a minha espada. Peraí, galera. Eu acabei de encontrar o Cadris Reverso e parece que ele tá indo naquele templo. Ah, eu vou esconder a espada do Cadris aqui dentro e ele nunca vai encontrar. Pera, então é ali que ele escondeu a minha espada. Deixa eu ir lá, então, pra pegar ela. Ah, eu escondi. Agora o Cadris nunca vai encontrar ela. Galera, ele tá indo embora. É a minha chance. Deixa eu vir aqui. Aonde será que ele colocou aqui dentro? Parece que aqui não é. Será que foi aqui embaixo? Ai. Sorte que eu não morri. Mas deixa eu ver em qual baú que tá a minha espada. Nenhum desses. Aqui. Aqui tá ela. E também tá os últimos pedaços do meu coração. Deixa eu colocar ele aqui, então. Mas pera, ainda tá faltando a parte do meio. E eu só tenho 10 segundos. Deixa eu bater aqui logo. Tá safigando com o coração cheio. Agora eu não vou mais morrer, galera. Só que tem uma coisa que eu ainda preciso fazer. Que é usar o poder da minha espada no Cadris Reverso. Ele tá tentando fugir? É, só que ele não vai conseguir fugir. Porque eu ainda tenho o poder do meu coração. E com ele, eu consigo entrar no criativo. E sair voando muito rápido. E agora, Cadris Reverso, toma. Ah não, Cadris 6. Eu perdi todos os meus corações. E o pior é que os vilões não conseguem sobreviver tanto tempo sem eles. E por causa disso, eu vou morrer. E se você gostou do vídeo, galera. Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E também comenta aí qual item, Cadris, você achou mais legal. Eu acho que o que eu mais gosto é a barraca. Porque eu posso ficar brincando aqui dentro com o meu boneco, Cadris. Fiquem parados, senão vai dar errado. Ufa, eu consegui tornar vocês elementais. Nossa, eu virei um elemental de água. E eu virei uma elemental de fogo. Eu amei. Eu não vi seus poderes, Cadris. Que elemental você é? Eu sou um elemental de fogo e água. Olha só. Como que a gente faz pra conseguir mais um elemento? É verdade. Eu quero conseguir um novo elemento que eu fiquei sabendo que é muito forte. E ainda possível é misterioso. Pra isso, eu vou ajudar vocês a completar várias missões perigosas do livro. E cada uma delas vai dar um novo poder elemental e depois um novo elemento. E a primeira missão do livro tá bem ali. Nela, a gente vai ter que derrotar um zumbi mutante. Vamos pra aventura. Essa não. Ah, as minhas bolas de água não estão dando dano nele. Calma, eu distraio ele enquanto vocês dois já estão juntos. Deixa ele comigo, Naru. Eu consigo dar dano nele. Então anda logo com isso. Eu tô quase sem vida. Ai, não. Eu fiquei com fome. E agora? O que eu faço? Não se preocupa. Eu protejo você, Bela. Nossa, você fez um escudo de obsidian. Ah, você vai ver só o zumbi mutante fedoreta. Eu vou dar um banho em você com as minhas bolas de água. Haha, deu certo. Eu consegui derrotar ele. E parece que vocês dois já conseguiram um novo poder elemental. É verdade. Agora eu consigo colocar água no chão. E agora eu tenho essas bolas de fogo. Esses poderes não chegam nem perto dos próximos que vocês ainda vão ganhar. A próxima missão do livro é destruir uma grande construção. Eu vou acabar com tudo. Até não sobrar nada. Vamos começar destruindo esse botão dela. Ai, de onde que essas coisas apareceram? Eu não sei. Eles são muito fortes. Lá de ela com a sua bola de fogo, Bela. Ai, deixa eu tentar antes que eu acabe perdendo a vida. Não dá pra eu esperar mais. Vamos cair fora daqui. Mas como que a gente vai entrar na mansão? Eu não sei como. Me sigam. Continue me seguindo. Tá bem ali na frente. Você tem certeza de onde tá levando a gente, Naru? Chegamos. Bem aqui embaixo fica o sistema de esgoto da mansão. Puxa vida, a gente pode usar ele pra entrar. Espera. Como você sabe disso, Naru? Eu, 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 eu usava ele pra roubar as roupas rosas da Ana. Mas chega de conversa. Vamos entrar logo na mansão. Boa, tamo dentro. Finalmente vamos começar a destruição. Eu tava esperando por esse momento. Eu vou encher a mansão dela de água. Essa mansão da Ana já era. Eu vou explodir tudo com as minhas bolas de fogo. Eu não acredito. A minha linda mansão está destruída. Ai, tudo é sua culpa, Bela. Eu vou acabar com você. Não vai não. Deixa eu voltar pra minha destruição. Essa mansão vai virar uma piscina quando eu terminar de encher ela de água. Só agora que eu me lembro que as roupas rosas vão estragar tudo. E eu não vou conseguir roubar mais. Ah, dessa vez eu já tenho bastante escondido em casa. Não tem problema. Vocês completaram a segunda missão. E já podem testar os novos poderes elementais. Deixa eu ver o meu. Olha, eu consigo fazer blazes aparecerem. Agora é a minha vez. Vamos ver que poder que eu ganhei. Eu não acredito nisso. Eu consigo controlar a chuva. Beleza, vamos voltar às missões. A terceira missão do livro é trollar um elemental. E nós vamos trollar o foguinho, que eu também transformei em um elemental. Eu sei uma ótima trollagem pra fazer com ele. Eu também sei uma boa, mas talvez ele não caia. Eu acho que a gente pode testar a do Naru primeiro. Não precisam se preocupar. A minha trollagem vai dar certo. Ei, foguinho. Quem será que tá me chamando? Naru, o que você tá fazendo aqui? Eu vim trazer um presente pra você. Tá bem na sua cara, toma essa. Ah, não. Não, elas não tão dando dano em você. Você estava tentando me trollar, Naru? Claro que não. O presente era essas bolas de neve que eu comprei. Por que você não me falou antes? Eu adorei elas. É, eu esqueci. Mas eu já vou indo, né? Tchau, tchau. Parece que essa trollagem não funcionou, né? Ai, precisam pensar em outra coisa. Ele é muito esperto. Eu tenho uma trollagem perfeita, mas ela é um pouco difícil de fazer. Ai, não tem problema. Nós podemos fazer. Tá, ela é bem assim. Eu espero que essa trollagem do Cadres funcione. Eu também. Senão o foguinho vai tirar nossas vidas. Oi, foguinho. Oi. Vocês estão precisando de algo? Então, nós temos um grande presente pra você. Vem aqui perto. Nossa, outro presente. Vamos dele agora mesmo. Você só precisa seguir a gente, que nós te levamos até ele. Bom, eles conseguiram tirar o foguinho de casa. E a minha chance de fazer a trollagem. Deixa eu escolher um lugar muito bom pra preparar tudo. Esse daqui é o seu grande presente, foguinho. Uma árvore? O que eu vou fazer com uma árvore? Essa árvore é muito antiga. E hoje está valendo muito dinheiro. Puxa vida, então eu tô rico. Eu preciso pegar o meu machado em casa. Eu espero que o Cadres tenha terminado a trollagem. Assim que o foguinho entrar na casa, eu vou ativar todos esses explosivos elementais que eu tenho. Mas pra ele não desconfiar logo de início, eu vou colocar uma placa dizendo. Aproveite essas tortas de morango. Agora deixa eu cair fora daqui antes que ele chegue. Eu não vejo a hora de vender aquela árvore. Ué, o que são essas coisas estranhas na minha casa? Aproveite essas tortas de morango. Puxa vida, alguém deixou tortas de morango na minha casa. Chegou o momento, Cadres. Pode ativar os explosivos. Isso era explosivos! Deu certo, conseguimos trollar o foguinho. E olha só, a gente já conseguiu os nossos novos poderes elementais. Eu quero testar o meu primeiro. Nossa, eu consigo colocar lava no chão. Ué, o meu não tá funcionando. Tá sim, olha aquele tsunami que você fez. Ai, eu acho melhor a gente ir pra próxima missão logo. A nossa próxima missão é entrar na dimensão elemental. Pra isso, a gente precisa terminar o portal dela, que tá bem aqui. E eu já tenho um bloco guardado comigo. Ah, agora tá faltando só mais dois pra ativar o portal. E aí nós podemos conseguir um no nether. Então deixa eu fazer o portal aqui. Aí, eu terminei de construir. Só que eu tô sem nenhum fogo pra ativar ele. Calma, pode deixar que eu ativo ele. Finalmente, vamos lá procurar esse bloco logo. Eu quero saber como é a dimensão elemental. Esse bloco costuma ficar algumas torres do nether. A gente precisa procurar muito bem. Olha só, eu tô vendo uma bem ali. Boa, com certeza a gente vai encontrar o primeiro bloco lá. Ali tá o bloco que precisamos pra o portal. Eu vou pegar ele. Toma cuidado, Naru. Essa torre é bem grande. Talvez tenha um monstro. Não se preocupe, os monstros não gostam de ficar dessas torres. Mas dessa vez tem. E sou eu esse monstro. Foguinho, o que você tá fazendo nessa torre? Eu estou morando aqui depois que vocês explodiram a minha casa. Mas nós não fizemos nada. Não adianta mentir. Vocês vão pagar pelo que fizeram. Essa não. O foguinho se transformou em um dragão de fogo. Eu transformei ele em um elemental. Eu vou acabar com todos vocês. O fogo não dá dano na gente. Mas as minhas patas dão. A gente precisa fugir daqui agora mesmo. Não podemos ir sem pegar o bloco no portal. Fiquem calmos, eu já peguei o bloco. Não adianta fugir de mim. Eu vou pegar vocês. Depressa, temos que ir embora. Volta aqui agora mesmo. Ah não, ele tá atrás da gente. Espera, eu sei como parar ele. Eu vou fazer um tsunami bem assim. Você esqueceu que não tem que colocar água no Nether. Na verdade, eu tinha esquecido. A gente tem que tentar outra coisa. Ele tá quase nos alcançando. Eu já sei. Eu vou usar os meus blazes pra distrair ele. Saiam da minha frente, blazes. Eu não posso deixar eles fugirem. Nosso portal tá bem ali na frente. A gente precisa correr mais rápido. Vocês acharam que aqueles blazes iriam me atrapalhar? Ah, ele conseguiu alcançar a gente. Rápido, eu entrei no portal antes que ele destrua. Ufa, quase que o foguinho tirou a nossa vida. Ainda bem que eu consegui pegar o bloco. Agora tá faltando só mais um. Onde podemos encontrar ele? Por favor, fala que não é no Nether. Eu não quero voltar pra lá. A gente pode encontrar o último bloco no The End. O problema é que lá tem um dragão. Ai, parece que vamos ter que fugir de outro dragão. A gente precisa ser rápido. O dragão do fim é mais sorte do que o dragão de fogo do foguinho. Mas onde esse bloco fica? Eu não tô vendo nenhuma torre igual o do Nether. Ele fica bem ali naquelas bedrocks. Ai, essa mão vai ser muito difícil de pegar. A cada minuto o dragão desce e protege ela. Eu acho melhor alguém distrair ele. Se não, todos nós vamos perder a vida juntos. Boa ideia, Naru. Você distrair ele enquanto eu e a Bela pegamos o bloco. O quê? Eu não quero distrair ele, não. Ah, voltei aqui. Ai, eu não acredito que eu vou ter que fazer isso. Eu não consigo alcançar o bloco. Tenta usar os seus poderes elementais, Bela. Pode deixar comigo. Peguei ele, vamos embora. Nossa, até que foi fácil conseguir o último bloco. É verdade. O Naru distrai bem o dragão. Mas falando nisso... Cadê o Naru? Ah, alguém me ajuda. Eu não consigo descer do dragão. A gente não precisa se preocupar. Ele consegue se virar. Sim, vamos voltar para o mundo normal. Socorro! Eu não sei para onde ele está me levando. Finalmente, vamos poder terminar o portal e ir para a dimensão elemental. Ai, eu não vejo a hora de descobrir como é lá dentro. Boa, vamos entrar e completar essa missão do livro logo. Que lugar mais estranho. É tudo verde e sem nenhuma construção. Calma aí. Eu acabei de ganhar essa espada de fogo. Nossa, não tinha percebido. Eu ganhei uma espada de água. Esse é o novo poder elemental de vocês. Ter a habilidade de fazer uma espada elemental aparecer e desaparecer em qualquer momento. Eu amei isso. Mas quando nós vamos conseguir os nossos novos elementos? Assim que vocês completarem a última e mais difícil missão do livro. E a última missão é derrotar um elemental. E para fazer ela... Vocês dois vão precisar me derrotar. Você está falando sério, Cadres? Não tem outro elemental que possamos derrotar? Não aqui nessa dimensão. Vocês vão ter que me derrotar mesmo. E pode ter certeza que eu não vou pegar leve com nenhum de vocês dois. Essa não. A gente não pode lutar contra o Cadres. Ele nos ajudou até agora. Ai, mas ele está certo. A gente precisa fazer isso agora. Então se prepara para a grande luta, Naru. Toma essa, Cadres. Ai, você acha mesmo que isso me machuca? Deixa eu te mostrar o que machuca de verdade. Ah não, o Cadres é muito forte. Eu não estou conseguindo dar dano nele. Eu preciso pensar em alguma outra coisa. Calma, para onde ele foi? Não, não, não. Eu não estou vendo ele. Eu estou bem atrás de você. Ah! Não, não, não. Eu perdi minha espada. Parece que alguém vai ser o primeiro a perder a vida. Corre, Naru. Pode deixar que eu seguro ele com as minhas bolas de fogo. Ai, essas explosões machucam demais. Eu sinto muito, Cadres. Mas eu preciso fazer isso. Ai, essa não. As minhas bolas de fogo já acabaram. Eu preciso pensar em outra coisa. Ainda bem, agora vai ficar mais fácil de derrotar você. E depois derrotar o Naru, que não para de fugir. Eu quero ver você tentar. Eu não vou desistir tão fácil. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso deixar a Bela lutando sozinha. Já sei. Eu posso tentar ver se o meu tsunami funciona nessa dimensão. Deixa eu chegar um pouco mais perto. Agora é só esperar para ver se vai funcionar. Essa espada de fogo não está chegando nem perto de tirar a minha vida. Não importa. Uma hora ela vai tirar. Ah não? Por que o Naru não me avisou antes? Do que você está falando? Eu ia avisar sobre o quê? Ah, e o tsunami do Naru? O seu tsunami conseguiu derrotar o Cadres, Naru. Eu sabia que ia ser útil em algum momento. E ainda bem que ele funcionou aqui. Senão nós dois já éramos. É verdade. O pouco o Cadres não tira a minha vida. Espera. Parece que a gente vai ganhar o nosso novo elemento. Eu espero que eu consiga o elemento misterioso que eu fiquei sabendo. Nossa, Bela. Você conseguiu o elemento da terra. Nossa, agora eu sou de terra e fogo. Deixa eu ver os poderes que eu tenho. Eu consigo fazer as árvores e plantas aparecerem. Mas olha só você, Naru. Você está todo diferente. Eu não sei que elemento é esse. Espera. Como assim diferente? Nossa, eu não acredito. Eu consegui o elemento da noite. Eu fiquei sabendo dele, mas achei que não existia. Eu também nunca ouvi falar. Qual poder esse elemento tem? Eu não sei. Deixa eu testar aqui. Nossa, eu consigo fazer um buraco negro aparecer. Eu adorei. Que legal. Mas já pode fazer ele desaparecer, Naru. Ele está me puxando. Eu não sei como tu faz isso. Nada está funcionando. Ah, seu filho. Nesse vídeo eu vou ter todas as emoções. O problema é que eu ainda não tenho nenhuma. E para conseguir elas, eu preciso roubar as emoções dos meus amigos. E a primeira emoção que eu vou roubar vai ser a do foguinho. Eu finalmente terminei minha casa. Ela está tão linda. Eu só não sei qual é a emoção dele, mas quando eu pegar eu vou descobrir. O foguinho está bem de costas para mim. É a hora de roubar a emoção dele. Ai, o que é isso? Deu certo. Eu roubei a felicidade do foguinho. Que demais. Ei, Cadres. Isso não tem graça. Devolve a minha emoção. Eu não vou devolver nada. Eu nunca fiquei tão feliz. O foguinho está correndo atrás de mim porque eu estou mais feliz que ele. Mas eu tenho uma ideia de como despistar ele. Olha, sapá. Devolve a minha emoção. Funcionou. Eu sou um gênio. Por que você está fazendo isso, Cadres? Para ter todas as emoções do mundo. Agora eu preciso achar outro amigo para pegar as emoções dele. Então lá vou eu. Essa não. O caso não pode pegar a emoção da raiva. Ela é a mais forte de todas. Ah, que raiva. Que raiva. Eu odeio tudo. A Bela está bem ali alimentando as vacas. Eu vou fingir que eu vou ajudar a Bela para roubar a emoção dela. Eu só não sei qual que é ainda. Tomem vaquinhas. Esse trigo vai ajudar vocês. Ah, elas são tão apaixonadas. Eu amo ver animais apaixonados um pelo outro. Oi, Bela. Você precisa de ajuda? Eu preciso sim. Qual é a sua emoção? Felicidade. Ótimo. Então você pode usar seus poderes para crescer mais plantinhas. Poderes? Sim. Toda emoção tem um poder. E a sua é de crescer planta. Só se concentra em fazer a magia acontecer. Ah, tá bom. Eu vou tentar. Então é só eu me concentrar e... Nossa. Eu cresci várias flores em volta de mim. Sim. E isso vai ajudar bastante na minha fazendinha. Mas espera aí. Se eu tenho um poder, qual deve ser o seu? Cadres? Essa é a espada de emoções? Sim. Mas ela não machuca nada. Só rouba as emoções mesmo. Calma, Cadres. Não precisa fazer isso. O meu poder nem é tão forte assim, sabe? Vai pegar a emoção da raiva. Ela é bem mais legal. Eu não. Eu preciso ficar mais sorte para tentar roubar a emoção da Ana. Por enquanto, eu preciso só da sua. Eu já sei como parar o Cadres. Eu vou usar meus poderes naquelas vacas. Volta aqui, Bela. Isso vai ser divertido. Lepper, por que você está se escondendo aí? Ai, agora. Nossa, que legal. Eu não consigo andar para frente. Viu só? Meu poder é bem legal também. Eu não quero ele. Vem cá. Essa não. O Cadres está avançando. Não tem mais para onde eu correr. Toma essa. Olha só. Agora eu tenho a parte da paixão. E eu já estou quase na metade. Será que com a raiva eu vou ficar muito forte? O que? A Bela está chorando? Ela ganhou uma nova emoção. Talvez eu consiga roubar essa outra emoção dela com a minha espada. É, Bela. Está tudo bem? Não. Está tudo horrível. Estou muito triste. Relaxa. Quando eu roubar a sua emoção, você vai ficar bem melhor e sem tristeza. Você ainda quer roubar outra emoção minha? O que? A Bela está chorando tanto que está começando a inundar. Essa não. A água está aumentando. Eu preciso pegar a emoção dela logo. Você vai ficar melhor, Bela. Toma essa. Eu estou tão triste. Ué, por que não funcionou? Eu devo ter batido errado. Ela está tão triste que a minha espada não consegue tirar a emoção dela. Mas eu tive uma ideia. Ei, Bela. Que tal a gente fazer alguma coisa para que você possa ficar menos triste? Qualquer coisa. Sim, qualquer coisa. Para você ficar melhor. Ah, eu acho que a gente pode jogar um novo mapa do Istanbul Guys se você ou eu ganhar. Eu deixo você pegar a minha emoção. Beleza, então vamos lá. Qual é o mapa novo que você falou que a gente ia jogar mesmo? Vamos jogar um novo mapa do Yeti. Nossa, que demais. Nesse mapa, a gente não pode cair para fora dessa parte aqui. O problema é que o Yeti fica jogando bola de neve sem parar. Tá, eu preciso tomar cuidado com aqueles blocos azuis. Se eu ficar muito tempo neles, eu vou perder na hora. Sim, tenta ficar mais aqui para o meio para você não cair para fora. Ai, essa foi por pouco. A bola de neve quase me pegou. Essa não. Avalanche. Nesse mapa também tem avalanche? Sim, isso deixa o jogo ainda mais divertido. E mais difícil também. Ai, as bolas de neve estão passando muito perto. Eu vou tentar ficar por aqui para ganhar mais tempo. Só toma cuidado para não cair. Relaxa, eu sou boa. Ai, quase que eu caí. Eu te avisei. Pelo menos a gente está quase ganhando. É, você está indo melhor do que eu imaginava. Eu sou o melhor jogador de estambulgais de todos. Você é confiante demais, isso sim. Ai, como que esse Yeti não cansa de jogar bola de neve? Nossa, isso passou muito perto. Eu quase perdi. Outra avalanche, cuidado. Só mais um pouquinho. Eba, a gente ganhou a partida. Sim, mandamos muito bem. E agora que você está menos triste, eu posso roubar sua emoção. Ah, já que a gente fez um acordo, né? Sim, então 3, 2, 1, já. Olha, a Bela perdeu a cor azul. Deixa eu ver se eu ganhei a emoção dela. Eu ganhei mais uma emoção. Agora só faltam mais três emoções para eu conseguir todas. Bom, só toma cuidado com a raiva. Ela é bem poderosa. Eu sei, por isso eu vou deixá-la por último. Mas agora tchau. Eu vou ir atrás de outra emoção. Tchau, Cadres. O poder da raiva pode ser o poder mais forte. Mas os próximos também são bem fortes. Então agora eu vou ir procurar o Utsu, que tem a emoção do medo. O Utsu está bem ali. Ih, parece que ele está fugindo de um Fenton. Sai, bicho feio. Sai de mim. Eu não quero nada com você. Eu não posso deixar ele perder para o Fenton, senão eu nunca vou conseguir roubar a emoção dele. Calma, Utsu. Eu vim te salvar. Toma essa. Socorro. Pode vir, Fenton. Eu sou muito mais forte que você. Ai, eu acho que não sou, não. Ei, isso não vale. Vem cá. Ai, consegui te salver, Utsu. Utsu, onde é você? Ei, Utsu, eu já te salvei. Não precisa mais correr. Sai daqui. Você quer me atacar? Ela não quer te atacar. E essa espada de roubar a emoção é o quê? Eu sei muito bem o que ela faz. Ai, o Utsu está com tanto medo que ele se prendeu dentro daquele castelo. Agora como é que eu vou pegar ele? Esse bloco daqui é muito duro. Eu preciso pensar em outro jeito de entrar. Já sei. Eu vou usar uma pá para entrar no castelo por baixo. Eu espero que o chão também não seja feito desse bloco. Ai, deu certo. O chão do castelo é feito de terra. Utsu deve estar escondido no topo do castelo. Eu preciso chegar até lá para roubar as emoções dele. Utsu, você está por aqui? Tem uma escada bem ali. Ela deve me levar para a torre do castelo. Oi, Utsu. Não precisa ficar com medo. Eu te salvei do Fenton. Não, não chega perto. Eu tenho uma arma e não tenho medo de usar. Um graveto? Eita, arma errada. Agora sim, não chega perto. Nossa, isso é uma arma de verdade. Que tal eu dropar minha arma no chão e a gente ficar calmo, hein? Hum, pode ser. Então tá bom. Toma aqui a minha espada. Bom, então agora eu não preciso ter medo, né? Não, tá tudo bem. Então tá bom. Agora é a minha chance de pegar a emoção do Utsu. Toma essa. O quê? Funcionou, eu consegui roubar a sua emoção. Mas você disse que não ia me bater. Eu menti. Hum, eu até ia te bater para me vingar, mas eu acho que nem raiva eu tenho mais. Que bom. Agora eu preciso pegar a emoção do nojo e da raiva. Você vai tentar mesmo me encontrar com a raiva? Vou. Eu sei que ela é a emoção mais sorte que tem, mas eu preciso dela para ter todas. O Biruta que tem a emoção do nojo. Ele vai ficar no laboratório dele. Acho que você vai achar ele lá. Tá bom, valeu, Utsu. Esse é o laboratório do Biruta. Agora eu só preciso dar um jeito de roubar a emoção dele. Eu preciso ir bem devagar para ele não me ver. Ah, isso aqui tá tudo sujo. Eu preciso limpar isso logo. Peraí, que cheiro é esse? Será que é meu? Não pode ser. Eu tomei banho seis vezes hoje para ficar bem limpo. Seis vezes? Quem que toma banho seis vezes no mesmo dia? Eu acho que eu sei de quem é esse cheiro. Esse fedor é do Cadres. Ele deve estar por aqui. E ele percebeu que eu tô aqui pelo meu fedor. Eu não tô tão fedorento assim, não. O que você tá fazendo escondido aí? Eu só tava limpando aqui umas coisinhas. Viu? Limpeza. Hum, sei. Então vem cá me ajudar. Tá bom. Ei, não chega tão perto. Eu não quero ficar sujo com o ar que você tá respirando. Mas até pra isso tem que tomar cuidado. Você acha que eu sou emoção de nojo por quê? Agora me segue. Essa é a minha hora de atacar o Biruta. Ele tá de costas. Ei, eu sabia que você tava mentindo. Como que você percebeu? Eu percebi que o seu fedor ficou mais perto de mim. Agora sinto o poder do nojo. Calma, Biruta. Não precisa de tanto. Três, dois, um e já. O que você fez? Isso é uma prisão. Sim, uma prisão impossível de você sair pra não chegar perto de mim e me sujar. Essa não é o que eu faço agora. Bom, eu espero que você goste dessa prisão. Porque você vai ficar aí por um bom tempo. Ei, não me deixa aqui. Isso não tem graça. Acabou pra mim. Eu nunca mais vou conseguir sair daqui. Pera, o que é isso? Eu chorei tanto que eu fiz um bloco de água. Eu acho que isso pode me ajudar a chegar lá em cima. Eu só preciso chorar bastante. Calma aí. Olha, tá dando certo. Só mais um pouco. Buá, buá. Funcionou. Eu tô livre. Agora é só pegar a emoção do Biruta. Ele deve estar por aqui. Ei, Biruta. Eu fugi da prisão. E agora é a minha revanche. Calma, não chega perto. Essa espada deve estar toda suja. Eu vou ter que tomar banho depois. Pera aí, você não quer que eu bata só pra não encostar em você? Claro que sim. Você não deve nem ter lavado essa espada. Mas se você perder essa emoção, vai parar de sentir nojo. Então toma essa. Mais uma emoção roubada. Agora só falta a emoção de raiva. Emoção de raiva? Os poderes dela são muito fortes. Você não vai conseguir. Relaxa. Ela pode ter uma emoção forte. Mas eu tenho cinco emoções. Pelo que eu sei, a emoção de raiva é a Ana. Ela fica andando por aí igual doida, destruindo tudo. Então você vai saber quando achar ela. Tá bom, lá vou eu. Cadê a Ana? Eu sinto que ela tá por aqui. Queima, queima, queima. Eu ouvi a Ana. Ela tá pra cá. Como todo mundo falou, a Ana é muito forte. Então eu preciso tomar muito cuidado. Mas com os poderes que eu tenho, é só eu ser inteligente. Eu sempre achei essa casa feia. Agora ela tá bem melhor. Eu vou chegar e bater de frente com ela. Eu não quero nem saber. Quer saber? Isso tá demorando demais. Vou destruir essa casa logo. Não sei se eu quero bater de frente mais com ela, não. Cadris, você tava me espionando. Eu odeio quem fica me espionando. Essa não, ela me viu. Corre. Volta aqui. Você vai ver o que acontece com quem mexe comigo. Eu preciso pensar em algo. Ela não pode me atacar, senão eu morro. Para de correr. Posso fazer isso o dia todo. Já sei. Eu vou usar o poder do nojo pra prender ela. Ha, ha. Você parou mesmo. Agora vem cá. 3, 2, 1 e vai. Ah, você me prendeu. Isso é coisa de medroso. Venha lutar comigo. Eu não. Eu posso até ser medroso, mas eu não sou bobo. Você acha que essa prisão pode me parar? Então saca só. Ai, meu Deus. Mais alguma coisa, Cadris? Eu acho que não. Que bom, porque agora é a minha vez de usar o meu poder da raiva. Toma essa, Cadris. O quê? Para onde vai parar o Cadris? Vem atrás de você. Ai, já. Eu perdi meu poder? Como? E como você se teletransportou? Esse é o poder do medo e eu não tinha usado. Sorte que ele veio no momento que eu mais precisei. E agora eu tenho todas as emoções do Minecraft. Ah, e você nem ficou tão legal assim com todas as emoções, né? Ah, você disse o quê? É brincadeira, Cadris. É brincadeira. Vem cá, não foge não. Ele é bonitinho, mas às vezes a pronta gosta de brincar com seu boneco e usar construção pronta. Ele é o Cadris, com seu boneco Cadris, com seu boneco Cadris. Garanta já o seu boneco Cadris e se divirta.